Olá, boa noite. Está começando o Consumidor em Pauta, programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira, das seis e meia, logo depois do radar, até às sete horas da noite. Aqui a gente trata de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário. Vocês podem mandar as perguntas para nós, podem mandar as dúvidas que vocês tenham, a qualquer um desses assuntos, sobre qualquer um desses assuntos que eu acabei de nominar aqui no programa. A gente sempre tem dúvida, né? Eu comprei um produto, veio estragado, eu tenho um problema de uma audiência do Ministério do Trabalho, eu tenho direito de família que eu quero resolver, então a gente trata de todos os assuntos aqui. E vocês podem perguntar através desses endereços que estão aí na tela. ConsumidoremPauta.com.br é o nosso e-mail. Vocês podem usar também o nosso telefone, que é o 3230-1530, o nosso WhatsApp, que é 98451-6352, ou então podem perguntar através do Facebook, através da nossa página no Facebook, que é ConsumidoremPauta. Tá bem? Então perguntem, mandem as perguntas para cá, eu sempre digo isso, repito a mesma coisa sempre, são muitas, mas a gente quer mais ainda. Vocês mandem e a gente vai responder na medida do possível. Aliás, eu quero avisar o seu José, lá de Viamão, que eu tenho procurado a pergunta dele e eu, sinceramente, eu não sei se eu já respondi aqui, não me lembro qual é o assunto, mas o seu José, o senhor me desculpa pela demora que a gente tem em responder, mas eu realmente não estou achando a sua pergunta. Se eu puder fazer o favor de mandar novamente a pergunta para a gente, eu tenho com prazer enorme, mesmo que eu já tenha feito, eu vou fazer de novo. Tá bom, seu José? Está me informando aqui a produção que respeita o plano de saúde, então é direito do consumidor. Então mande para a gente que a gente responde. Tá bom, seu José? Muito obrigado. Desculpe. Hoje é segunda-feira, dia de tratado de direito do consumidor. E eu tenho o prazer de receber aqui esse meu amigo de muitos anos, fundador do Consumidor em Pauta, professor Cláudio Bonato. Boa noite, professor Bonato. Tudo bem? Boa noite, Machado Filho. Boa noite, telespectador. É sempre uma satisfação estar aqui, né? É um programa utilíssimo, né? A gente faz força para isso. É, mas a gente é atacado pelas pessoas e dizem da importância que tem assuntos importantes, esclarece dúvida de um e isso te comunica para dez, vinte, trinta pessoas. E é verdade. Tem muita gente que a gente responde uma pergunta de uma pessoa que está atendendo a várias pessoas. Várias pessoas aqui tem. Então tá, o professor Bonato hoje está substituindo aqui o doutor Santini, que é o presidente da GERGS e que vem sempre aqui conosco na segunda-feira, mas que hoje está em Rio Grande. Está em uma reunião em Rio Grande. O professor Bonato vai atender, vai substituir o professor Santini. É isso aí. Professor Bonato, vamos às perguntas. A primeira é do Inocencio e que mora aqui em Porto Alegre. Tem um plano de saúde, procurei um médico no guia do meu plano. Me pediu uns exames e quando voltei para a nova consulta me informou que eu tinha um problema sério e perguntou se eu era alérgico a algum medicamento. Respondi que sim e enumerei alguns. Alguns remédios que não posso usar. Ele me receitou uma medicação que me provocou uma grande alergia. A quem devo responsabilizar? O médico ou ao plano de saúde? Que pergunta extraordinária, Inocencio. Eu falo sempre em sala de aula isto. Estou. O meu plano de saúde é chamado de livre escolha. O participante do plano de saúde escolhe o médico, o hospital que ele quiser, traz a nota e o nosso plano reembolsa. Tem plano de saúde, e este do Inocencio é um, que tu só pode ir nos médicos que estão convenhados ou, não é? Ligados ao plano. Não pode ir em outro, é só naquele. Aí, o que que acontece pela teoria da clareza nas relações, teoria da aparência? O plano diz, vai neste médico, eu garanto. O médico cometeu um erro, médico. O Inocencio pode entrar com uma ação contra o médico, ou contra o plano, ou contra os dois, Inocencio. Eu não entraria contra os dois. Por quê? Porque a responsabilidade civil do plano é objetiva, não interessa o agir. Tem que te indenizar. Agora, do médico, não. Porque isso aí vai ser considerado um acidente de consumo. E, por incrível que pareça, nós temos uma norma do código, que eu não gosto dela, mas ela está no código, que o profissional liberal e o médico aí agiu como profissional liberal, responde subjetivamente. Então, se o Inocencio entrar contra os dois, ele vai misturar a responsabilidade objetiva, que não se discute o agir do causador do dano, com responsabilidade subjetiva, que se discute o agir. Então, vai dar confusão. Como ele tem dois solidariamente responsáveis, ele entra contra um. Se não lograr intento, interromper o prazo prescricional contra o outro, ele pode ainda depois, que eu acho que ele vai ganhar, tenho quase certeza, contra o plano Inocencio. Se não ganhar, o que é de raríssima oportunidade, você ainda tem chance de entrar com uma ação contra o médico. Espetacular essa pergunta, porque ela se comunica a inúmeras pessoas. Inocencio, procura um advogado, ou se a sua indenização for até 20 salários mínimos, não há necessidade de advogados, só que me parece, Inocencio, que você vai ter que ser submetido à perícia. Então, se oriente lá no Juizado Especial Cível, se não, contrate um advogado e entre com uma ação no Juizado Cível, que aí perícia, tudo direitinho, tá? Não é demorado não, Inocencio. Parabéns mais uma vez pela pergunta. A próxima pergunta vem de Capão da Canoa. Já estamos chegando no verão, se bem que não temos muito verão, porque faz um friozinho de madrugada, venta. Bom, mas estamos na primavera. O Juliano mora em Capão da Canoa. Ele foi a uma lanchonete no centro, e pediu um suco de laranja. Quase no final do suco, notei que no fundo do copo havia um caco de vidro, que só não engoli por ter olhado antes. O dono da lanchonete me disse que o copo estava limpo e que não tem culpa pelo acontecido. E o Juliano quer saber se é verdade. Você sabe que o Juliano jogou... O dono do restaurante está dizendo, então, que ou o caco de vidro veio voando e caiu dentro do copo do Juliano, ou pior, ele está dizendo que o Juliano colocou o caco de vidro dentro do copo. Mas o que é isso? Mas o que é isso? Esse dono do restaurante vai quebrar. Você odeia consumidor? Por que o senhor veio aqui? Era para ter tomado o caco de vidro? Não tomou, ainda veio reclamar? Mas o que? O caco de vidro era brinde? Era brinde. Por que o senhor não tomou o caco de vidro? Juliano entra com uma ação judicial contra esse restaurante, aí no Juizado Especial Civil, aquele antigo Juizado de Pequenas Casas, Juliano, contra esse restaurante. E espalhe para todo mundo aí de Capão da Canoa que esse restaurante serve no suco de laranja caco de vidro. Lá fora se diz vrido. Vrido. Vrido, é verdade. Caco de vrido. É. Tá? Não é lá em São Gabriel. Não, 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 é lá fora. É lá fora. Tá certo. Tá? Uma pessoa que pede para não ser identificada aqui, portanto é um anônimo, ele diz o seguinte, se a operadora com a qual tem um plano de fidelidade não prestou o serviço que está no contrato e eu pedir para cancelar o serviço, a operadora tem que me ressarcir ou a multa só vale para o consumidor? Não. A multa é bilateral. Multa unilateral, telespectador anônimo. É nula. Nula. Absolutamente nula. Tá? Então, contrato de fidelidade, enquanto estamos prestando serviço com qualidade. Agora eu fiz o contrato de fidelidade e a qualidade da prestação de serviço é péssima. Ah, mas o senhor firmou uma fidelidade de três anos. Agora o senhor vai ter que ter um péssimo serviço. Mas o que é isso? Quem é que está descumprindo o contrato? Claro, notifique esta prestadora de serviço que o serviço é péssimo, que está sendo descumprido do contrato e que você, a partir do recebimento da notificação, mande com a R. Não estará mais obrigado a cumprir com o contrato. Eles estão descumprindo. Se entrar em juízo contra você, você pode se defender. Agora eu, o anônimo, entraria em juízo contra eles antes até. Tá? Porque não pode ser assim. O Teles é um telespectador que mora na cidade de Canoas. Ele conta que muitas pizzarias na cidade estão cobrando um valor no cartão de crédito e outro se o pagamento for a dinheiro. Umas cobram, por exemplo, 45 no quartão e 36 se for a dinheiro. Ele quer saber se isso é legal. Não é legal, Tedes. O que eu já disse neste programa é o seguinte, o preço da pizza é X. Tá? X. Pagou em dinheiro, pagou em cartão, é X. Agora, eu sou dono da pizzaria, tá? E quero, eu estou precisando de dinheiro cash, eu quero fazer uma promoção. Quem pagar cash, eu faço 39. Aí sim pode dar desconto, não pode cobrar mais. Como esse pessoal não sabe agir com as coisas? Tu não precisa contrariar a lei. Tu vai cobrar a mais no cartão, só que não... Agora eles dizem, não, no cartão é a mais. Isso é proibido, porque é considerado venda à vista. Em dinheiro, eu dou desconto, e aí é permitido. Não pode cobrar a mais. Olha, a pizza custa 45, mas tu pagar dinheiro... Em dinheiro, eu passo com 36. Pronto. Não é proibido dar desconto. Não pode cobrar a mais. E continua tudo a mesma coisa. Ele vai continuar cobrando a mais no cartão, só que ele não diz. Ah, no cartão é mais caro. É proibido. Que coisa de louco. É brincadeira. Eu vou dizer uma coisa, né? Vivendo e aprendendo, né, meu amigo? Ele não sabe viver, né? Teles, reclame no PROCON aí de canoas contra as pizzarias, porque eles não podem fazer isso. Eles podem dar desconto, tá, meu amigo? O Luciano mora aqui em Porto Alegre. Ele diz que tem um plano pré-pago de celular. Acontece que a operadora chegou a ligar seis vezes no mesmo dia, oferecendo um plano pós-pago. Tem alguma coisa que eu posso fazer para impedir outras ligações, já que eles ligam até no domingo para o número dele? Isso é proibido, Luciano. E você pode, sim. Vá lá na minha página no Facebook, Professor Claudio Bonato, que tem lá o canal para você entrar ali no PROCON, tanto o PROCON municipal quanto o PROCON estadual. O municipal na Rua dos Andradas, o estadual na 7 de setembro, lá eles têm um programa de computador, Luciano, que você cadastra o seu telefone lá, não receberá essas ligações aí de telemarketing, essas coisas todas, tá? Mas é proibido ficar ligando, tá lá no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, que não pode interferir com o lazer e descanso do consumidor. Me parece, não é que a gente descansa no domingo. Tem gente aí que descansa segunda, terça, quarta, quinta, mas o normal é descansar no domingo. Até nosso senhor, né, trabalhou sete dias, trabalhou, descansou no sétimo dia, né? Aliás, é o sábado, né, mais, porque o domingo é o primeiro. Mas aqui, né, nós festejamos o domingo, que é um dia de descanso e lazer, não pode não, Luciano. E eu, se fosse você, até entraria com uma ação judicial contra esse pessoal grave os telefonemas deles, porque isso tem custo, importunar as pessoas. Brincadeira, o que gostam, às vezes ligam às noites pra casa da gente. Adoram ligar às onze horas da noite. E quando te ligo às sete horas da manhã? É, também. Tu vai atender, só olá, eu sou o João. Olá, eu sou... O senhor ligou pra cá? Sim, isso, evidente. O Adriano mora na cidade de Bom Jesus. Fui abrir uma conta num determinado banco e me informaram que meu nome estava cadastrado no SPC e Serasa por falta de pagamento de uma conta no cartão de crédito. Acontece que nunca fiz qualquer compra no cartão de crédito, nem recebi qualquer fatura de cobrança. O que ele deve fazer, professor Bonato? Padre, ano, meu amigo, isso dá uma indenização, primeiro. Pelo 43, parágrafo 2º, Código de Defesa do Consumidor, todos os bancos de dados, Serasa, SPC, antes de escrever o nome de um consumidor, tem que notificá-lo de que irão escrevê-lo. Por quê? Pra dizer, olha, não deu pra ninguém. E aí não escreve. Não escreve e depois, eu não deu pra ninguém. Pronto. Banco de Dados, SPC e Serasa. Segundo você informa, já cabe ação judicial contra os dois. E contra a bandeira do cartão que escreveu, Adriano, que nem cartão tem. Não, o cartão ele tem, ele não comprou. Não, mas não comprou, não usou. Então, meu amigo, você pode entrar contra a bandeira do cartão, a administradora do cartão de crédito, contra o Serasa, contra o SPC, contra os três. Na mesma ação judicial. Procura um advogado, Adriano, e entra com uma ação judicial contra esse pessoal pra derrubar. Porque não pode fazer isso com o nome das pessoas. Tem pessoas que a coisa mais importante, aliás, pra imensa maioria, é o nome. Com o nome, você tem tudo, porque você tem crédito. Pois o Adriano não tem crédito, porque dizem que ele tá devendo e ele não deve pra ninguém. Adriano, procure os seus direitos. Você está totalmente amparado pelo sistema jurídico. Mais uma pessoa que pede para não ser identificado, um anônimo aqui de Porto Alegre. Ele tem uma empresa de máquinas pesadas e solicitou o serviço de um especialista para me aconselhar sobre um contrato comercial. Acabei descobrindo que meu conselheiro era um estagiário do advogado que contratei. A contratada pode fazer isso? Óbvio que não. Ele contratou um especialista, um especialista é caro. Então, essa empresa contratada teria que dizer, olha, você vai ser atendido por um estagiário. Não, estagiário eu não quero. Então, quem é que tá descumprindo o contrato? Telespectador. Isso é tragicômico. É tragicômico. Tragicômico. Uma empresa procura um especialista. Olha, eu quero um parecer. Aí eles dão pro estagiário. O especialista dá um parecer. X. O estagiário, com todo o respeito, pode ser o melhor estagiário do mundo, mas não tem nome. Claro. O parecer dele é isso. Nem tem a vivência do estagiário também. Não tem a vivência. E aí junta num processo lá. Quem é esse plano? Porque o que pesa num parecer é o nome, a credibilidade. Que o estagiário poderá conquistar, mas tem que ir à luta. Não, eu, por exemplo, quando dou um parecer, tem um preço. Agora, se a meninada lá que trabalha comigo dá um parecer idêntico, tem outro preço. E é assim a vida. Quem tem notoriedade é um pouquinho mais caro. É a mesma coisa se você queria procurar. E um médico de lê nome. Ele vai cobrar o mesmo preço da consulta? Obviamente que não. Obviamente que não. Então, telespectador anônimo, o direito está com você. O Vinicius, que mora na cidade de Parobé, diz que a seguradora dele se recusa a pagar a indenização do seguro do meu carro e ainda cancelou minha pólice porque eu não informei a eles que tinha uma multa de alta velocidade. Ele quer saber se eles estão certos. Mas o que é isso? Mas o que é isso? Cancela o seguro. Ah, não, o senhor andou a pólice. Mas e daí? O senhor tem uma multa e não nos informou. Machado, eu só vou te dizer uma coisa, o Código Civil, se alguém se suicidar, o seguro tem que pagar. Tem que pagar, não. Se suicidar. Aí o cara, não, andou a alta velocidade, está cancelada a pólice. Mas, Vinicius, procura um advogado aí na sua cidade, vacaria, né? Entra com uma ação judicial... Não, em Parobé. Parobé. Entra com uma ação judicial contra a sua seguradora, você vai ganhar. Não tem nada a ver. Eles cancelaram unilateralmente a pólice. Não pode fazer isso. Tem que lhe indenizar, Vinicius, está bem? E outra coisa, cadastre esta seguradora no Procon para que ninguém mais a contrate. E espalhe para todo mundo aí em Parobé o nome desta seguradora. Agora, eu, se fosse você, procurava um corretor de seguros. Quem é o seu corretor, Vinicius? Você sabe quem é? Porque o corretor é solidariamente responsável com a seguradora. E quem é que faz contato conosco? Corretor. Machado, corretor de seguro é como um médico de família. Eu tenho uma corretora, a Luciana, ela me avisa quando o seguro do meu carro vai vencer, quando o seguro da minha casa vai vencer, doutor Cláudio, o seu seguro está vencendo. Eu não me preocupo com isso, eu não tenho tempo de estar me preocupando. Ela me avisa com um mês de antecedência e me traz os melhores preços, as melhores companhias. Então, Vinicius, procure o seu corretor. Vem cá, meu, eu fiz o seguro contigo agora. A seguradora que tu contratasse para o meu seguro não quer me pagar. Te vira, porque tu é corresponsável. Dá, Vinicius. Professor Bonato, eu tenho uma pergunta bem rapidinha. Vamos lá. Ela vem da Natália, da cidade de Candelária. Sou proprietária de uma casa geriátrica e a prefeitura instalou redutores de velocidade quase em frente ao meu prédio. Eles são muito altos e causam muito barulho quando os carros passam por ele. Como lido com pessoas idosas, gostaria de saber se tem alguma coisa que eu possa fazer. Comunicar, sim, Natália. Isso não é relação de consumo, mas eu não me furto de responder. Procure a administração municipal, o prefeito, o secretário e diga, explique, tire fotografias, faça um dossiezinho. Eu duvido que o prefeito, o secretário municipal, Candelária, uma bela cidade. Aliás, tenho diversos parentes lá em Candelária. Meu abraço aos Florindo aí de Candelária. Procure a administração. Eles vão resolver diminuir este quebra-mola na frente do abrigo, que deve ter colocado com boa intenção para diminuir a velocidade. Tem um idoso atravessando, mas se os automóveis estão batendo, fazendo barulho, está saindo o tiro pela colatra, como se diz lá fora, porque está fazendo barulho e acordando os idosos durante a madrugada. Então, Natália, vá falar com o prefeito, vá falar com o secretário, tenho certeza que você vai resolver. Se não resolver, procure o Ministério Público aí de Candelária, que também presta um excelente trabalho e o Ministério Público, então, fará contato com a administração e eles diminuirão esse quebra-mola. Professor Balato, tive um prazer muito grande conversar com o senhor mais uma vez aqui, prestou esses esclarecimentos tão importantes para a população. Realmente, eu, às vezes, me orgulho muito desse programa por isso, porque a gente está prestando um serviço de sociedade pública. De utilidade pública. Quantas pessoas a gente não atendeu na noite de hoje? E as perguntas hoje extraordinárias. Extraordinárias. O pessoal está se puxando. Está. E aí, isso tem que ser assim, não é? Quando o professor Balato fala lá fora, ele não fala São Gabriel porque, bom, é uma outra questão. São Gabriel é outro departamento. É outro departamento. Professor Balato, muito obrigado pela sua participação. Amanhã, terça-feira, nós estaremos aqui novamente para tratar de direito do trabalho. Comigo estará o doutor Marcelo Armigliato de Jesus, acompanhado do doutor Fernando Pantoja. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. Obrigado. 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 Tchau.